O arroz é o carro-chefe da agricultura do Tocantins, com plantio em torno de 50 mil hectares no período das chuvas, entre novembro e março e 40 mil no inverno. Mas, além do arroz, os produtores já estão cultivando uma grande variedade de grãos, frutas e sementes. O agronegócio no estado não para de crescer nos mais de 13 milhões de hectares com potencial agrícola e esse crescimento tem sido puxado por muitos fatores. O Tocantins possui a maior área contínua de várzea tropical do Brasil no Vale do Javaés, com um solo de alta fertilidade e capacidade de irrigação, que abre oportunidade para até três safras por ano. O estado é o terceiro maior produtor de arroz irrigado do país e a expectativa é de que a produção aumente mais 21,83 mil toneladas. E tudo isso impulsionado principalmente pelas novas tecnologias e a integração da cadeia produtiva da risicultura, buscando estimular de forma crescente a sustentabilidade e rentabilidade de produção do arroz no grande estado do Tocantins. Quem é testemunha dessa expansão na agricultura é o Edenilson, proprietário da fazenda Pé de Limão em Lagoa da Confusão, destaque na risicultura. Aqui é feita a subirrigação, processo que deixa a superfície do solo úmida por mais tempo, potencializando o desenvolvimento do arroz e permitindo o cultivo de outras culturas no período em que não chove. E dá para acreditar que esse sistema de subirrigação, que hoje é referência, foi descoberto por acaso? Foram plantar um arroz e plantou na época da seca, vamos plantar milho, aí comprou os canhões para molhar. E nesse meio tempo os canhões começaram a estragar, estragar, não venciam e largou de mão. Quando viram, estava tudo molhado pela subirrigação e o milho verde não morria, não morria. Foram ver que a água circulava pela terra, que lá no sul não existia isso. Isso é uma coisa que não é normal. Lá no sul a água na taipa de um lado morre o arroz, aqui não. Então a subirrigação é diferente, é diferenciado as nossas terras. E se a subirrigação tinha dado certo para o milho, por que não testar também na cultura da soja? E foi assim que a família do produtor se tornou pioneira nesse modelo inédito de irrigação. Quando a gente começou a implantar a soja, foi no minhado entre 82 e 83, e aí começou a tradição da soja na subirrigação. Então a gente começou, todo ano começou a aumentar a lavoura, todo ano a gente vai aumentando e foi indo, e chegou nesse ponto aí que está todo mundo plantando soja nessa época. Que na época da chuva nós plantamos arroz, não tem, é uma irrigação. Nós temos rico de águas, nós temos bombeamentos, tudo regularizadinho. Aqui no Tocantins, as várzeas são excelentes para o cultivo de frutas, soja, arroz, milho, melancia, grão de bico e outros, além de produzirem sementes naturalmente sadias, com destaque para a própria soja. Viemos à Fazenda Bom Jesus, que também está localizada na Lagoa da Confusão, para conhecer como funciona a subirrigação na prática. O projeto consiste da seguinte forma, nós temos uma captação direta do rio, essa captação é feita em cima dessas áreas onde tem essas elevatórias, que essas elevatórias mantêm o nível do silêncio freático mais alto, e a captação consiste em um canal principal, que ele passa dividindo por entre o projeto, mais ou menos aqui onde vocês estão vendo as estradas, é onde tem esses canais principais. E essa água, ela é dividida entre os canais secundários, que localmente chamamos de cacá, mas são os canais secundários. A água vem pelo canal principal, entra nos canais secundários, e com isso a gente levanta o nível da umidade individualmente de cada parcela. O sistema de captação foi montado ao lado do rio Urubu. Esta é uma das bombas que fazem a captação da água. Ela permite a irrigação de uma área de 800 hectares. A captação é uma forma de complementar uma condição geológica do solo, diferente do que acontece no modelo de inundação. No caso do arroz, ela é complementar, para alguns momentos, para se fazer a inundação. Ela é auxiliada com as águas de chuva. E no caso da época onde não se chove, que é quando a gente faz a soja-semente, ela é uma sub-irrigação. As elevatórias mantêm esse lençol freático alto. E, por exemplo, na cultura da soja, a gente vai ligar o bombeamento quando ela já está com 35, 40 dias de emergida. Então, durante os primeiros 50 dias da cultura, do plantio até se fazer a primeira irrigação, ela está sustentada por uma condição de umidade natural altíssima. Assim, a soja para sementes pode ser plantada e colhida com alto teor de sanidade, sem que o produtor fique extremamente refém das chuvas. A água retirada desta elevatória forma um verdadeiro reservatório de água no solo, através dos varjões. E, depois de um tempo, essa água volta para o rio, o tornando perene. O Marcos explica o que faz esse sistema de captação ser sustentável e eficiente para o desenvolvimento das culturas no período de seca, que já está se iniciando. Nesse caso aqui do Urubu, especificadamente, a cada 100 litros que captamos de água no bombeamento da Fazenda Bom Jesus que mostramos, essa taxa de retorno, que ainda não foi mensurada, mas é estipulada que 90 litros desses 100 vão desaguar no próprio Urubu, num ponto à frente. Então, nós retardamos o processo de salinização natural da água de ir para o mar, mantemos toda a varja irrigada por mais tempo, o que é benefício para o bioma, para a fauna, para os peixes, e conseguimos produzir alimento e produzir semente num período onde tudo se pegava fogo. Então, é uma coisa muito importante conseguir se mensurar essa capacidade de retorno da água. A lavoura de arroz da propriedade já está quase no ponto de ser colhida e a expectativa de produção é boa, cerca de 3 mil toneladas do cereal. O que poderia ser um problemão aqui é a formação de palhada no solo, já que a soja, melancia e feijão, historicamente, são plantados em paralelo à colheita do arroz. A tecnologia e manejo ajudam nesse momento com o processo conhecido como rolo de faca. Esse rolo de faca incorpora essa palhada e a gente trabalha para plantio do soja, ou do feijão, ou da melancia, num plantio, num sistema convencional. Entra com esse primeiro prepalo, que é a incorporação dessa palhada, ainda com umidade muito alta, ainda com barro no solo. Aí se faz mais uma ou duas grade niveladora, terminando de misturar esse resto de massa que sobrou e entra, assim, no plantio da soja. O estado de Tocantins tem se tornado referência em sustentabilidade na produção. Boas práticas de manejo e irrigação do solo têm feito a região de Lagoa da Confusão se destacar na produção de sementes de soja e outros alimentos que saem para o consumo em todo o país. Tocantins tem se tornado em todo o país.